Fala, galera do nono ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O professor Tiago Soares aqui. Hoje nós vamos dar aqui a aulinha de álgebra, galera, beleza? Bom, como vocês sabem, minha webcam trava muito, né, galera? Então eu vou fechar minha webcam aqui e vou começar a apresentar minha tela do trabalho para vocês, tá bom? Então deixa eu finalizar aqui minha webcam e começar a apresentar o trabalho. Vamos lá. Sem começar a apresentar, a gente já inicia a aula, ok? Vamos lá, hein? Opa! Acabou entrando errado aqui, calma aí, galera. Entrou no modo tela infinita. Vamos de novo. Acho que agora vai, hein? Pronto, aí, ó. Estamos apresentando, tá, galera? Então deixa eu só ver aqui. Você vai passar direitinho. Foi. Vamos lá, galera. Vamos falar hoje, né, continuar falando aí sobre estatística. Só que agora nós vamos falar sobre média aritmética e média aritmética ponderada, moda e mediana, tudo bem? O livro é lá no módulo 3, capítulo 8, e a página 142 até 143. Então vamos caprichar aí juntos, ok? Bom, falando aqui, galera, sobre média aritmética. O que é? É calculado adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. O professor de matemática aplicou uma prova para seus alunos. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno teve em cada uma dessas provas. Qual a média desse aluno? Então, ó, galera, eu tenho aqui a nota 8,5, 9, 8 e 8,5. Então, eu tenho que ver qual é a média desse aluno. Para calcular a média desse aluno, a gente vai precisar somar todos esses valores, tá? Então o que eu vou fazer, galera? Vou pegar aqui, ó, e vou somar todos eles. 8,5. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar direito, ó. 8,5. Eita. Opa. Caramba. Calma aí, galera. Deixa eu só passar uma borrachinha aqui. Que tá... Queenzinho, né? Vamos lá. Agora vai. 8,5 mais o 9 mais o 8 mais 8,5. Ok? Só que eu tenho quantas notas? 4. Então, basta eu somar tudo isso e dividir por 4, ó. 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5. 8,5. A gente vai encontrar como resposta 30 e 4. E quando eu dividir isso daí por 4, eu vou encontrar como resposta eu vou encontrar como resposta o número 8,5. 8,5. Então, isso, galera, é média aritmética. É só pegar todos os valores que você tem, somar e dividir pela quantidade de valores. Qual é a quantidade de valores? São 4. Então, dividir por 4. Tudo bem? Bom, a média aritmética ponderada, ela é calculada adicionando o produto dos valores pelos seus respectivos pesos e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Ou seja, galera, nesse caso aí, alguns valores, eles vão se repetir. E quando isso acontece, quando esses valores se repetem, tá? Ela vai ser uma média aritmética ponderada. Olha um exemplo aqui, ó. A média aritmética da idade de algumas pessoas entrevistadas na rua, tá? Eu tenho aqui 3 pessoas com 18 anos, 2 pessoas com 13 anos e 4 pessoas com 52 anos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra calcular isso, galera, eu vou fazer 3 vezes o 18. Ah, por que o 3 vezes 18? Porque eu vou ficar 18 mais 18 mais 18 mais 18? Não, né, galera? Não tem necessidade. Então, basta eu multiplicar por 3. Ó, mais 2 vezes 13, que são 2 pessoas com 13 anos, mais, opa, 4 vezes, 5 vezes, tá? O 50 e 2. Então, repara, galera. E eu vou dividir isso daqui pelo total de pessoas que foram entrevistadas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Ó, 4 mais 2, 6. 6 com 3, 9. Então, foram 9 pessoas entrevistadas. Então, foram 9 pessoas entrevistadas. Tudo bem, galera? Então, agora eu vou fazer, ó. 3 vezes 18, mais 2 vezes o 13, mais 4 vezes, tá? O 52. E aí, ao todo, eu vou encontrar 200 e 80 e 8. E aí, fica simples e fácil. Basta dividir por 9. Tudo bem, galera? E aí, quando eu divido isso daí por 9, eu vou encontrar como resposta 30 e 2. Logo, a média de idade desse grupo, 32 anos. Beleza? Muito simples, muito fácil isso daí, hein? Bom, continuando, nós temos moda. E o que é moda? Moda é o valor que ocorre com mais frequência. Ou seja, é o valor que mais se repete, tá? Ele pode ser chamado de modal, quando existe somente uma moda. Bimodal, quando existem duas modas. Primodal, quando existem três modas. E amodal também, tá? Quando os valores não se repetem. E ele pode ter 4, 5, 10, 15 modas. Tá bom, galera? Então, isso daí vai depender de cada pesquisa que é feita. Então, olha aqui um exemplo, ó. Altura dos alunos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, várias alturas, tá vendo? E eu organizei ela em ordem crescente. Repara que os alunos dessa turma são bem altos, né? São jogadores de vôlei, né? Aqui. Pra mim, esse cara aqui é gigante. Então, galera, olha aqui, ó. Qual é o valor que mais se repete aqui, ó? Repara. Ó. Deixa eu até mudar a cor aqui agora. Deixa eu pegar o meu marca-texto. Repara que esse camarada aqui, ó. Opa, deixa eu mudar a cor desse marca-texto. O vermelho, é. Olha lá, ó. Olha o valor que mais se repete, ó. Ó, ó. Ele se repete quantas vezes? Três. Ai, professor, mas o dois também se repete. Mas o dois só tá se repetindo? Duas vezes. Aqui ele se repete três vezes. Então, esse daqui é... É... Só tem uma moda, né, galera? Que é o 1,99. Nós temos também o peso dos alunos. Qual é o peso dos alunos, galera? Olha aqui, ó. 50 quilos, 50 quilos, 55. Eu organizei em ordem crescente. Eu tenho aqui, ó. O valor 50 se repete duas vezes. Deixa eu ver. O valor 57 se repete duas vezes. O valor 64 se repete duas vezes, tá? Então, repara que três valores se repetem duas vezes. Logo, ele é trimodal. Tudo bem, galera? Então, isso é moda. É o que mais se repete. E pra finalizar, nós temos aqui o cálculo da mediana. É o valor central de um conjunto de valores organizado segundo uma ordem. Ou crescente, ou decrescente. Então, primeiro. Ele pode ser par ou ímpar. Então, quando a mediana for par, quanto a quantidade de elementos for par, devemos calcular a média aritmética dos valores centrais. Olha um exemplo. Eu tenho a idade dos alunos. Está organizada aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 anos. A quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu vou pegar os termos centrais. 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, ó. 1, desculpa. 1, 2, 3. Eu vou pegar esse camarada. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Vou pegar esse camarada. Então, eu tenho ali, ó. 15, mais 16, dividido por 2. Então, quando eu faço isso, eu tenho a minha mediana, tá? E se eu somar 15 mais 16, a gente vai encontrar 31, né? Claro. Então, vamos lá. E agora, se eu dividir isso daí por 2, é claro que vai dar um número quebrado, mas eu vou encontrar aqui, ó. O 15,5. Repara que ele fica sempre entre os dois números aqui, ó. Centrais, tá, galera? Então, 15,5 é a mediana. E quando os elementos forem ímpar, tá? Quando a quantidade de elementos for ímpar, deve-se fazer o seguinte, galera. Olha aqui, ó. Quantidade dos valores, mais 1, dividido por 2. Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mais 1, ó. Dividido por 2. Olha como é que é fácil. 5 mais 1, 6. Opa. 6 dividido por 2, 3. Aí, não importa se eu contar daqui do início ou de trás. É só eu contar aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, ó. O 64 é minha mediana. É o valor que está exatamente no meio entre todos eles. Tá, galera? Ufa. Uma aulinha aí, ó. Bem tranquila. Bem facinha aí para a gente caprichar. Tá, galera? Então, vamos aqui, ó. Vou finalizar aqui a apresentação. Ligar minha webcam, claro, para me despedir dos senhores e senhoras. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Então, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, estou cheio de saudades de vocês. Doido para encontrar todo mundo de novo na sala de aula. Então, galera, grande beijo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, hein?